Bom minha gente, hoje nós vamos fazer um sabonete de álcool bactericida, no caso eu vou usar um sabonete Rexona Flex antibacterial, elimina 99,9% das bactérias, enfim vírus e tudo mais, eu já fiz o sabonete líquido de Protex aqui no meu canal, acho que eu postei vai fazer umas duas semanas, agora eu vou postar esse daqui que é o sabonete líquido de álcool para você lavar as suas mãos, enfim o que nós vamos precisar, eu peguei o sabonete e ralei, como vocês podem ver aqui eu vou colocar meio litro de água, vocês podem bater no liquidificador ou no mix, como eu tenho mix eu aqui eu vou botar, eu vou ligar aqui para fazer barulho e eu vou colocar uma musiquinha, Prontinho Como vocês podem ver, olha só, ele espuma bastante né gente, agora eu vou colocar aqui o bicarbonato, eu coloquei gente duas colheres de sopa de bicarbonato tá, eu vou colocar aqui ó 150 ml de shampoo, pode ser qualquer shampoo que você tiver aí na sua casa tá, 150 ml de shampoo, o shampoo vai ajudar a espumar misturar bastante, também vai ajudar a ficar cheiroso, enfim, vai ficar uma maravilha, aí vocês vão misturar muito bem, aí gente vocês vão jogando, aqui eu tenho um litro e meio de água, vocês vão jogando aos poucos e vai misturando, joga um pouco, mistura, vamos jogar o restante, o álcool a gente vai colocar por último tá, eu vou pegar o mix agora e dar mais uma batida, Prontinho, eu dei uma misturada, olha só, agora eu vou acrescentar aqui gente, 200 ml de álcool, o álcool que você tiver aí, no caso eu tenho 92, eu vou colocar o 92, vai ficar bem forte, eu vou colocar aqui e vamos misturar, 200 ml de álcool, Esse sabonete gente, vai render 2 litros, tá bom? 2 litros de sabonete e ele fica cheiroso, vocês não tem noção Gente, olha a consistência dele, ele rende 2 litros de sabonete de álcool, né? Para você lavar as suas mãos, enfim, uma maravilha, olha só, Que maravilha, conforme vai passando gente, ele vai dando uma engrossada, Mara, mas eu posso colocar água quente? Eu vou explicar um negócio para vocês, as misturas feitas com água quente, às vezes elas correm o risco de ficar babada, Assim, babento, e você fazendo com água fria, não acontece isso, ele vai engrossar, se caso ele engrossar mais, você, como é que eu falo? Misture um pouco de água, e sempre gente, dá uma chacoalhadinha, olha como ele engrossou, dá uma olhada, vai passando o tempo, ele vai engrossando, Olha só como ele está cremoso, olha que maravilha, olha, olha que sabonete perfeito, com cheirinho de álcool, gente, fica aquele cheirinho de álcool, Olha que maravilha, eu vou embalar ele agora e vou guardar, a gente vai usando aqui, gente, eu queria mostrar para vocês, Rendeu dois litros e meio de sabão, de sabonete líquido, de álcool, gente, olha só, aqui essa garrafa aqui, é de um litro, Deu um pouquinho mais de meio litro aqui, mas olha a consistência, olha só que maravilha, olha essa daqui, você coloca nessas garrafas pet, Depois você vai usando, olha só, que maravilha, né, agora eu quero mostrar um negócio para vocês, A bacia onde eu fiz, aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de água aqui dentro, só para mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá lá, Porque muita gente vai perguntar assim, Mara, mas aí, é que a gente quer ver se ele espuma, vou mostrar para vocês, Olha só, e você também pode usar para lavar roupas também, se você quiser, tá? Jogar um pouquinho na roupa, olha, fora de brincadeira, eu preciso lá mostrar isso para vocês, Se não, vocês não iriam acreditar, olha a espuma que esse sabonete, que esse sabonete líquido de álcool faz, Olha a espuma, tá vendo? Eu fiz o Protex, o líquido de Protex, já o Protex não esfumou tanto assim, mas esse daqui de álcool, olha só, Aguardem, a próxima dica vai ser sabão líquido caseiro de álcool, para você lavar as suas roupas, Beijos da Mara, compartilhe nas redes sociais, amo vocês! Tchau, 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 tchau!